Chico Sovino tinha mania de consertar sua moto em oficinas suspeitas. Não demorou muito pro coitado se lascar. Ai meu Deus, me fô de novo. São Ronda, São Ronda, ajudai-me São Ronda. De novo Chico Sovino, o que foi dessa vez? A minha moto Santinho, me fô de novo, me tire dessa. Tá vendo? A meu estado, o barato sai o caro. Eu já falei pra você fazer manutenção da sua moto na StarMotos. Lá tem uma moderna e ampla oficina com profissionais capacitados pra você não ficar na mão. Deixe seu santo em paz. Manutenção profissional com peças originais Honda e as melhores condições de pagamentos só na StarMotos. São Ronda. E foi agora ficar ela? Nada Santinho, a minha moto tá uma beleza, só queria agradecer. StarMotos, sua concessionária Honda, Fone 3302 3080.